E você jogava onde, quando garoto? Jogava de lateral direito. Que coisa, né? Você gostava de atacar a moleque. Não tinha que concorrer com o Leandro. Jamais! Não tinha nem chance. Nem outro pessoal, se fosse pra limpar, engraxar, que o garoto... Meu Deus foi muito, mas muito bondoso e generoso com essa geraçãozinha, cara. E olha que eu quero falar e não quero aqui ficar... Pô, se eu só falo não, não é negócio de falar de Flamengo. Todos os times eram feras. Impressionante, né? Pega o América, pega o Bangu, eram celeiros de fazer crack e ir pro Vasco, ir pro Fluminense. Zique Geraldo, sete e meia, perde os pênaltis. Goleiro Andrade. Sete e sete, bate Tito, perde o pênalti. Goleiro Mazzarotti. Pô, sete e oito, não dá na Berlinda, cara. Pô, é bola ou bule, cara. Não tem conversa. Vocês são pé frios. Vocês vão embora se não tiver nenhum título durante essa temporada. Acabou. Numa dessas bolas, meteram uma bola pra Roberto. Eu quase fui crucificado na jogada. Eu já senti uma coisa. Ele, porra, eu tentei adivinhar, meu irmão. E botou o Paulinho. O Paulinho era ambidesto, né? Na cara do Cantarelli. O Cantarelli foi assim, quase... Pega o tempo lá, você vê. O Cantarelli sai assim, na linha da pequena área. E o Paulinho vai dar um tapa. Mas ele pegou, eu acho que pegou assim, na canela. E ela foi pra linha de fundo. Que era só ele. Eu dominar, entendeu? Matava o jogo ali. Aqui na grande toque de primeira pra Roberto. Onde Nelly e Roberto. Ganhou, Roberto. Se cruzar, tem Paulinho. Olha o Paulinho. Olha o gol do Vasco. Inacreditável. Após esse lance, acontece a jogada do Júnior saindo pelo lado, cruza a bola. O Marco Antônio joga... Com ela limpinha. Mas ele falou, eu não sou maluco. O Zico tá me acossando. Olha que coisa. Isso é coisa de Deus. É loucura. Vamos lembrar. Como que pode? Aí você vê todo esse lance, toda essa plástica assim. O Marco Antônio com ela limpa. Você vê que ele ainda vai com afeição. Ele toca assim pro fundo. Aí o Tchê, que Deus o tenha, saudoso. Tchê, Tchê, corre, corre, corre. É, tá acabando o jogo. Não tinha prorrogação. E você fala assim, cara, não tem nada de combinado. O Zico simplesmente sabia que eu tinha impulsão. Ele não cruza. Ele alça. Você vai brigar lá, meu irmão. A tua chance de ganhar daquela zaga. Orlando, que Deus o tenha, saudoso Orlando. Abel, Geraldo, outro saudoso. De maior conta. Cê vai ter que brigar. É o tempo certo. Aí tu, pô, cabeceou. E aí, cara? Aí é o que eu falo. Pessoal, é êxtase. Transcende mesmo que cada vez que vem a média. A minha vontade na cambalhota era sair e pular lá na Geral. Um sítio lá em Jacarepaguá, que era um amigão de Zinho. É que eu ouviu a história aqui. Porra! Aí, ó. São 30 anos. Eu acabo de falar que eu pisei com uma canela, entendeu? Porra, eu tenho que pisar de novo. Eu vou te ver, cara. Tá muito bom te ver. O que é isso aí, Rodrigo? Aquele gol que nós ganhamos em cima dele foi em cima dele. Que é o primeiro e o único também que eu tô falando. E do pênalti. Eu tava falando enquanto Sérgio saiu do pênalti que eu fiz com você. Um minuto de jogo. Qual foi? Qual foi? Um campeonato nacional. Fora da área. O Lelé cruzou. Aí eu fui fazendo proteção pra cantarela. Nós embolamos lá no fundo. Você veio lá de fora. O cara meteu. O Lelé meteu na área. Eu fui. Fui na bola. Aí nós embolamos lá fora. Você fez de sacanagem. Aqui, a bola... A aviação, a aviação. Aqui, o gol é isso aqui. A bola aqui. Eu passei aqui, porra. Eu caí. Eu saí fora do campo. Embolamos lá no fundo. E ele, de sacanagem, filho da puta, chegou e veio por cima de mim, cara. Pá! Se fudeu. Agora que eu tô lembrando do lance. Tá vendo? Porque ele caiu por cima, porra. E eu falei, porra. Chutei o caralho. Se ferrou. Porque ele... Ele... Ele ficou furo. Você veio pra trás. Você botou a cabeça assim... Ele ficou furo. Ele ficou furo. Ficou furo com o lance. Aí falou... Me esperou voltar. Como quem diz. Volta, seu filha da puta. Aí eu voltei. Tô voltando, ó. Chico. Tô voltando. Tô voltando. Tô voltando. Aí ele aqui, assim, ó. O artista, o artista. O que deu foi o banqueiro. Caralho. E vocês se enfrentam desde o... Desde o juvenil, cara. Juvenil. Pô, 71, 72. Ele foi da geração do Zico, Cantarelli era ele, Zico, Cantarelli, Jairo, Vanderlei. Vamos lá no Fluminense, era Edinho, não era? Edinho do Fluminense. Foi feito lá, Edinho tem 62. É, então foi Edinho, pode ser. Tinha Rubens Galax. Rubens Galax, Edinho, Nielsen. O Roberto Coleiro. E o Nielsen era dos dois. Aquele ataque de vocês era você, Ramon e Dirceu. Às vezes com a ponta esquerda, que tinha o Eucin na ponta direita. Era terrível. Era indigesto. No campo era Zé Mário, Zanatti e Di Silva. E Roberto e Ramon. Poxa, esse time era foda, cara. Porque o nosso time era... Sabe quando as coisas encaixam, as peças se encaixam? E a defesa, olha, era o goleirão. Pazarotti, Orlando, Abel, que veste tudo dentro. Geraldo e Marco Antônio, cara. O time era bom pro caramba. Esse cara aqui na foto é você ou Abel? Porra, olha aí. Não enxergo porra nenhuma. É você ou Abel? Esse é o Abel. Esse aqui é o Orlando. Não sei se eu sou esse cara aqui. Pô, não. Você não tá aí. Você me abandonou, irmão. Abandonei o caralho. Você me abandonou, você deu mole. Que toda... Não, não foi isso. Ô Roberto, passa o videotape. Ele tem mérito. Tem mérito porque... Você chega aqui quase na linha do círculo central, você me larga. Não largo, não. Vira aí, obrigado. Obrigado. Barocô do Rogado é mole. Eu não tava numa racanela isso aqui. Primeiro quem errou foi o Marco Antônio. Porra! Caramba, o que nós falamos? Marco com a bola ali... A bola dominadinha. Só ele... Vai, quem ensustou? Quem assustou ele? Quem assustou ele? O Zico fechando em cima. Vira, chuva e toca pra cá do caralho. Futebol não tem jeito. Futebol tem dois. Essa coisa é normal, até mais. 43. Quando tinha um escanteio, eu voltava com um dos zagueiros. A função era essa. Vai o Rondinélio, na época era o Jairo. Vai Manguito. Vai um dos dois. Quem voltar, eu volto com um zagueiro, o outro zagueiro pega o outro cara mais alto, o centroavante ou não sei quem. Se for dois zagueiros. Mas eu tinha a obrigação e a função de voltar com o zagueiro. Vim com o zagueiro. Voltei pra cá e estou procurando esse filho da mãe. Só que você não foi pra área. Você não foi pra área. Por isso que eu dei um detalhe. Não, eu concordo. Entendeu? Quando o cara vai pra área, o que que eu fazia? Foi pra área. Esse cara aqui. Ele é zagueiro. Vai pra área. Vai bater lá? Pô, eu estou aqui. Fica aqui. Foda-se. Eu não vou subir nem ele. Calma, porra. E ele tinha a impulsão. Então, eu estou procurando o filho da puta. Cadê ele? Cadê ele? E ele não foi pra área. Tipo, isso aqui é... Você, quando alguém de... A gente se escandula, puxa saco pra caralho. Jogaram a bola pra frente. Pô, do zico meteram pro zico. Foi fotógrafo. O fotógrafo que faleceu. É, é, é. Pô, ainda bem. Aqui. Roberto, mas é isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Vai bater o escanteio e o gol está aqui. Porra, eu estou aqui e estou procurando. Estou procurando até hoje. Foi a primeira e única vez que aconteceu isso. Eu voltei, estou aqui na área e estou procurando esse cara aí. Aí, quando eu olho, ele está vindo, andando. Ele vem andando lá de fora. Aqui, ó. Entendeu? Isso aí, né? Aí, ele vem andando. Porra, você... No final do jogo, você está... Aí, quando o zico bateu, você veio. Nessa foto aqui, ó. Você entra... Eu já estou chegando. É, eu sei lá, exato. Aqui, você já está... Porra. O Henrique estava... Ele veio da grande área. Entrada da grande área. Ele não ficou ali dentro. Ele veio só de fora. Quase no meio do campo. Ele bateu. Foi o tempo dele. Entendeu? A bola veio tanto... Aqui, ó. Passa aqui pelo Abel. É, é o tempo de bola. E ele entra entre o Abel e o Orlando. Ele entra no meio dos dois e cabeceia a bola. E eu fico, porra. É um babaco. Porra. O que eu falo do Maracanã é o seguinte. Maracanã, eu joguei... Porra, eu joguei 20 anos. Mas, quando tu sai na boca do túnel ali... Nossa, a ovação que era. O teu coração está no aquecimento que você fazia. O batimento cardíaco vai... E um detalhe. Quando você sai, teu coração... Nossa, verdade. Tu ia para a sua torcida, a outra torcida. E quando você ia para o campo, você fazia a saudação para a torcida e tal. E quando você ia para o campo, aquela caminhada ali e tal. Porra, teu coração já começava... Apacentava. Porra. Verdade. O time de veneno do Vasco era, ó. Mazzaroppi, Baiano, Marcelo, Fé Luiz, Gilberto, Gaúcho, Paulinho, Pastoril. Pastoril. Ele queria... Paulatino e Pastoril também. É. Neném, eu e Paulatino. Esse é pretinho. Aí jogava... O Neném depois passou o seu fuma-chu e tal. Ô Roberto, o Roniné lembrou aqui um momento da rede especial. Foi esses 40 anos de estar fazendo esse gol em cima do Vasco. Mas ele lembrou também uma coisa bacana. É que ele estava no jogo quando você voltou do Barcelona e meteu cinco. É, o Flamengo jogou na... Foi o Flamengo para eliminar. Foi o Flamengo para eliminar. Flamengo para eliminar. Flamengo para eliminar. Flamengo para eliminar. Foi show aquele dos cinco que você fez. Lembra desse jogo aí? Foi nesse jogo. É aquela coisa que você, pô... Tipo, tu vai para o Clássico e não vai imaginar o que vai acontecer. Mas nesse, porra, jamais eu poderia imaginar que ia, porra, fazer cinco gols no Corinthians. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Então, pô... E a coisa saiu... Pô... A foto foi maravilhosa. E o Roniné estava no jogo. Estava assistindo. Estava assistindo o jogo. É. Foi lindo. Nós fizemos a preliminar. É isso aí. Os Flamengo... Tem Flamengo e Bangu. Porra, os caras foram só para o outro lado. Não. Não. Foi uma rota gloriosa. Realmente. O Marcinho Nunes. Ele é um grande jogador de futebol e lutão. Ah, é? Os melhores que tem para ele. Ele trouxe... É do Museu da Pelada. Tem o Rondinelli, que é o preferido dele. Mas trouxe uma recordação que ele faz. Ele é um artesão. Ele é um artesão. Ele é um artesão. Isso aqui para o Rondinelli. Um grande ídolo. Foi um prazer. Poder te dar esse presente simples. Confeitos de coração. Bate ali. Bate ali para a gente bater uma foto para a galera. Diz. Vai. Vai. Obrigado. Obrigado. Porra. Que isso? Obrigado a você por tudo que você proporcionou para a gente. Obrigado. Isso aqui para o Roberto. O negócio de botão é legal. Aí, galera. Tem um amigo meu que é lá de Terezópolis. Como é que você batia a falta? Mostra aí para a galera. Espera aí. Espera aí. Maravilha. Como é que eu bati a falta? O que eu falava é quebrar aqui. Não é essa rede no funelão. Não. Eu só bati aqui ou aqui. Obrigado. Prazer não poder dar esse presente para vocês. Valeu. Valeu. O que é legal, que emociona a gente, que mexe com a gente é o seguinte. Tanto o torcedor do Vasco quanto o torcedor do Flamengo não tem dúvidas com relação a nossa participação dentro do campo, da dedicação, da luta. Mas sempre foi uma luta com muito respeito, entendeu? Uma coisa que tanto para ele quanto para mim, entendeu? Era um duelo, mas um duelo com muito respeito entre as pessoas. Por isso que hoje nós estamos aqui. Verdade. Entendeu? O Rondinelli hoje aqui, Rond, eu quero dizer que você simboliza que é uma marca que vem contigo, né, o deus da raça e tal, e o deus da raça num clube da grandeza do Flamengo, entendeu? E que você simbolizou isso, ou que você colocou isso de uma forma muito clara e verdadeira dentro do campo, com a sua aplicação, com a sua vontade, com a sua disposição. Obrigado. E que não é qualquer um, cara. para vestir uma camisa como a camisa do Flamengo e ele demonstrar isso, entendeu? Nós somos grandes adversários. Grandes adversários, entendeu? Às vezes ele ficou puto, eu também e tal, mas... Somos amigos. Amém. Aprendemos a nos respeitar, entendeu? É isso que vai ficar, cara. Então pode ter certeza. A vocês, torcedores do Flamengo, do Vasco, isso é que fica. Que vai ficar. Entendeu? Verdade, verdade. Ninguém teve dúvidas com relação à nossa luta, ao nosso trabalho, dentro e fora do campo. Mas fica aqui, o respeito à amizade. Amém. Pode ter certeza. Valeu, querido. Coração. Valeu. Muito boa. Tchau, tchau.